Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lohan e hoje galera a gente tá com esse jogaço, um jogo mesmo, é jogo bom Que é o Need for Speed Payback, mano, esse jogo é incrível Mano, vocês não tem noção, eu peguei ele de graça, né? Porque eu tenho o PS Plus e só dá pra pegar quem tem PS Plus Porque tipo assim, cara, é... Vem pra esse mês, né? O jogo da PS Plus Que é o Need for Speed Payback e o Vampire, é outro jogo lá Que eu não baixei, mas eu vou baixar ainda Então, hoje eu vou mostrar como é que tá o jogão Jogão de graça, tá bom pra caramba Tá incrível, cara, tá incrível A gente vai fazer uma corrida aqui, inclusive A gente vai fazer uma corrida aqui, né? Aceitar Jogaço Olha, eu não sou de jogar... é... jogo de corrida assim, tá ligado? É a minha primeira vez que eu jogo tanto assim, um jogo de corrida assim Mas... eu tô gostando, cara Tá na corridinha aqui, né? Com esse carro aqui, que a gente pega esse carro aqui no... Uma parte do game aí, que a gente tem que escolher três caras Muito bom Só um jogão bom, velho, que vem agora Awww Nossa Inclusive, esse carro que eu tô aqui foi o IG, NC, IJ Eu não me lembro bem O primeiro carro é entre os três que eu peguei lá, numa parte do game Eu vou fazer um movimento Ai, 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 eu bati Cara, eu não sei jogar carro de... é... jogo de corrida, cara Eu não sei jogar jogo de corrida O que é isso, mano? Nossa, mando nitrão Eu vou passar naquele cara, nem que eu tenho que bater nele Peraí, deixa eu pegar uma vlog aqui Ah, faltam 500 metros, pô E eu não vou conseguir, doido, ó Quarto lugar Ai, não deu, né? O cara lá, não, 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 não Pô, ruim demais, pô, ruim demais Cara, mesmo que seja um jogo, é... não seja... o... Need for Speed... o melhor que lança... E vocês sabem que lançou um agora, né? Que é o... Que não lançou agora, ó Lançou faz um tempo aí, que é o Need for Speed Heat É outro jogo bom pra caramba, na verdade Ihhh... bora lá com o jipinho, né? Need for Speed Heat é outro jogo muito bom É, e se eu não me engano, é... Nesse Need for Speed aqui, ele lançou em... Frasho Meat Eu acho que foi por aqui, cara E mesmo assim, ele tá bom pra caramba, tá no jogo, né? Vem a atualização, inclusive... é muito bom Frasho Meat Frasho Meat está no menu de manhã, garotos e garotos Cuidado agora, eu estou de volta Vamos lá, né? Caraca, olha os carros que estão aqui, olha o meu carro Ah, mas off-road, então tá de boa Ah... 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 Nossa, eu tô muito rápido Eu vou passar daqueles caras Por aqui Nossa, e agora? Nossa... Meu irmão... Aí, 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 aí eu bati em tudo, aí, aí Ai, esse cara tá pensando que é quem bate ali Ai, quase bati ali O carro... Mano, é muito estranho, velho Se eu tô dirigindo mal, ó É porque eu não sei muito jogar jogo de corrida Eu tô acostumado Hum... O que o jogo mais é jogo de plataforma mesmo Nossa, essa corrida aqui tá boa Primeiraço, bora manter Mas eu tenho que chegar Dá Falta... Falta... 7... 5... 4... Chegar tá ali Não pode batti Bati lá agora Não, não Não Nossa... Aqui viu Não Ganhei Pôu Aeêêêê agora já posso mano opa tem que escolher aqui que eu peguei é bom demais equipar nossa tem ganho off-road é muito bom é então esse foi o vídeo tá galera se vocês gostaram aí comenta tá e se vocês quiserem dar lá também aqui embaixo e eu gostando por aqui que eu vou